A cerimônia de posse foi no plenário da Corte Especial, construído recentemente no prédio do Tribunal de Justiça. Logo após o hino nacional, o desembargador Gilberto Marques Filho se despediu da presidência do TJ e num discurso rápido agradeceu a todos que o ajudaram. Em seguida, o desembargador Walter Carlos Lemes foi empossado como novo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. O novo presidente do Tribunal de Justiça é natural de Bela Vista de Goiás, tem 71 anos, destes 37 na magistratura. Ele foi eleito em novembro do ano passado e assume o tribunal pelos próximos dois anos. Também tomou posse o desembargador Nicomédias Domingos Borges como vice-presidente do tribunal. Nicomédias é ex-presidente da Saneago. Quisleu Dias Maciel Filho assumiu o cargo de corregedor-geral de justiça. Várias autoridades políticas participaram da cerimônia, entre elas o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende.